Música 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 Malta, como é que é? Andamos aqui mais uma vez com o PJSR Muita verdade Já andámos com ele no Mustang Há uns meses atrás Agora vamos finalmente filmar O Cobra do Homem Sou Paulo, sou Paulo Bem vindo aqui ao canal do gás Comecei a minha paixão pelo Seattle Leão Pus Cobra R Diz-me, o primeiro estava melhor que este Estava melhor, qual foi o teu melhor? Olha, posso lhe sair aqui de primeira? Podes, à vontade, mas de primeira acaba a primeira e depois logo a segunda Tu vês que eles estão no seu sítio É? É Assim? Exato E a potência é muito linear E a potência é muito linear Andas estouro, meu! E a trava para caralho 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 E o meu bote que o pré-R Eu tinha a travagem do TTRS Ou é a arretação que recomendas? Ou é o teu ônibus? Tem ônibus controlas Tem, tem, então vá, vamos lá ver é Caralho, caralho! Caralho! Isso é bom! Isso é bom! Gás! Muito gás para a estrada, se é que me entendemos!